Um homem vira alvo de uma investigação intrigante. Nossas equipes acompanharam o trabalho de inteligência da polícia. Uma ação conjunta com a força tática. Os agentes recebem as coordenadas e tentam decifrar o mistério que envolve esse homem. Que mistério é esse, JP? Abre o áudio, sobe, sobe o som. Vem, 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 vem você também, pichão. Pega ele. Vem, vem, vem. Os policiais avançam para dentro da comunidade. Correria e tensão. A ação acontece na Ilha do Príncipe, área perigosa. E também um dos acessos à capital do Espírito Santo, Vitória. A única informação dos agentes é a roupa do suspeito. O homem veste uma camiseta amarela e preta. É tudo o que a polícia sabe. Com esse detalhe, o cerco fica ainda mais impressionante. Vamos acompanhar agora a reportagem especial no ar. Vai marcar? Vai marcar. Os agentes se deslocam em uma operação coordenada. Cadu, está colocando o Sineide? Vamos posicionar lá em Vila Velha, beleza? Não vai baixar. Por trás das guarnições, o suporte de inteligência da PM. O que é a PM? Oi, Chico. Como é que está a movimentação aí? Ah, ele está muito movimentado, cara. Está até escrito saber quem é quem lá no Lendo Príncipe. São três equipes que vão para a incursão fortemente armadas. E os policiais sabem exatamente quem procurar. O local da ação é um ponto estratégico em Vitória, no Espírito Santo. A gente está prosseguindo para a Ilha do Príncipe, que é um bairro próximo da rodoviária aqui de Vitória. A gente tem muito incidente de tráfico de droga no local. A gente vai tentar fazer um cerco para ver se tem algum sucesso em prender os traficantes do local. A gente já pode ir? Esse cara que eu estou falando dele está entre a soveteria amígica e a igreja católica. Pode vir. Para entender a importância da espécie, é preciso conhecer um pouco mais da região. A capital capixaba é um arquipélago formado por 33 ilhas. Nove foram incorporadas à cidade através de aterros. Entre elas está a Ilha do Príncipe, local onde foram construídas duas pontes que ligam Vitória ao continente por meio de Vila Velha. Por ser uma das portas de entrada à Vitória, a Ilha do Príncipe requer atenção especial. A região é importante para o crime organizado, tanto para a fuga de bandidos e, especialmente, para o recebimento de cargas. Além disso, uma guerra de facções na Ilha do Príncipe seria desastrosa e poderia fechar parcialmente a capital. Para impedir que isso aconteça, a Força Tática faz operações como esta, que você vai acompanhar agora. Os agentes entram acelerados na comunidade. A equipe do Cabo Borlote encara uma escadaria. A exigência física é grande. São diversos lances de escada. Um alerta chega pelo rádio. O homem foi surpreendido e tenta fugir. Ei, para! Para, deita! Deita! O linha de combate flagra o momento da ação. Ei, para! Para, deita! Deita! Está com alguma coisa aí, filho? O policial verifica se o homem está armado. Apesar do local não aparentar risco, eles estão em um cruzamento e ficam bem expostos. Bota a mão na cabeça aí, filho. Nesse momento, a P2 passa o informe. Um está abordado, um está abordado. A fuga do outro homem foi assim. A guarnição do sargento Schneider está de cara com o grupo e tudo acontece muito raro. Antes de continuar, é preciso um fôlego para ver como tudo aconteceu. Lá no fundo, a luz do celular denuncia um homem encostado na parede. É ele quem foge. Ele sai à direita. Este é o suspeito de camiseta amarela e preta. Correu aí, correu aí! A P2 está de olho. Tô, Chico, a gente viu essa camisa amarela. Camisa amarela, quando ele está preto. Esse é o que eu fiz e meia conflito do Chico. A situação se complica. O suspeito já está aí, que eu acho que ele entrou dentro da casa. A força tática tenta evitar que a violência escale e termine em uma ação com reféns. Estamos descendo aqui, hein, Zé? Vai palmeando para a gente ir. A equipe do cabo Borlotti segue para o possível local, onde o rapaz se escondeu. Continua a patrulha. Pega a esquerda aí agora. A guarnição da cabo Flávia faz o mesmo. Filiou para a igreja. Eles recebem mais um alerta pelo rádio. Todos os policiais seguem para o mesmo ponto. Só que agora procuram também um homem de camiseta branca. O problema é que o local é tão escuro que só é possível identificar uma pessoa quando estão assim. Cara a cara. Repare. O perigo ronda os agentes. O trajeto feito pelo cabo Borlotti é o mesmo da equipe do sargento Schneider. Nesse ponto, eles viram. No final da rua, o local estreito. Vou jogar a lanterna. A lanterna revela o impossível. Vem, pichão. Vem. 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 Vem lá. A situação é tensa. O rádio não para. Polotti, está copiando? Pô, tio. Pô, tio. É um moleque de camiseta branca. Parece um moleque. Eu não sei se aí é uma varanda, dá para pegar para a esquerda. Mas o que você levou. O que você levou, você traz, hein? À medida que o abordado sai, os policiais cautelosos se afastam. Finalmente, o homem aparece. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Vem, sai daí. Está com alguma coisa, filho? Verifica ali. Levanta, garoto. Levanta. Levanta. Abre a perna. Abre a perna. É o suspeito procurado desde o início da operação. A missão ainda vai longe. Flávio, só vir no último beco que corta o morro todo, você vai encontrar a gente aqui.